Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas da comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Laureado Nobel da Paz Timorense defende a vacina da Covid-19 gratuita a todos os países no mundo. O ex-presidente da República Timorense e Laureado Nobel da Paz José Ramos Horta defende uma vacina gratuita para os países pobres no mundo. Salentou a necessidade de haver uma colaboração das potenciais mundiais em busca de meios para encontrar vacina da Covid-19. Recorda-se que Ramos Horta e os outros líderes mundiais escreveram um artigo ao jornal dos Estados Unidos da América, Newsweek. Neste artigo, criticaram a política do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que está a enfraquecer as Nações Unidas e a Organização Mundial Saúde. Além disso, opõem-se à China e a outros países como França e Alemanha na luta contra a Covid-19. Se não existir vacinas gratuitas aos países do terceiro mundo, milhares de pessoas vão morrer. Isto devido à falta de meios em muitas nações para criar vacinas. Mas tenho confiança ao movimento que criamos, juntamente com os Prêmios Nobres da Paz, como Muhammad Yunus, entre outros, incluindo cerca de 100 ex-presidentes e o ex-primeiro-ministro. Já obtivemos da China uma resposta positiva por parte do presidente Xi Jinping, que disse que o seu país irá fornecer a vacina gratuita da Covid-19 a todos os países do mundo. Além de ter confiança na criação da vacina grátis aos países mais pobres, Ramos Horta defende ainda o perdão de dívidas dos países pobres. Ramos Horta confia que os países vão tomar posições neste sentido. Presidente Xi Jinping disse que irá perdoar a dívida dos países que têm dívida com a China, nomeadamente com os países pobres em África, tendo confiança de que outros países países irão tomar a mesma posição. Exemplo disso é a União Europeia. Há países com sentimento e solidariedade forte. Espero que possam anunciar o apoio da vacina grátis para o mundo inteiro e seja perdoada a dívida aos países que têm contrato com os bancos europeus. Tendo ainda confiança de que o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional tomarão a sua posição. Caso contrário, a economia mundial cairá e surgirá um enorme problema social que pode resultar na instabilidade mundial, prejudicando a economia de grandes potências mundiais. Ramos Horta disse ainda que, apesar de os Estados Unidos da América ter um monopólio da economia dominante, a possibilidade de, nos próximos meses, o dólar americano poder vir a ser desvalorizado. No que toca a Timor-Leste, Ramos Horta referiu que o governo tende a se focar no fundo petrolífero e no investimento que Timor-Leste pretende fazer. Existe uma queda nos preços em todos os setores do mundo, que o petróleo, gás, carvão, açúcar, entre muitos outros. A única exceção é o valor do ouro no mercado mundial, que sofreu uma subida. O problema é que, neste momento, a economia está ameaçada. Escrevi sobre isto na minha página de Facebook no mês do ano passado, quando alertei para o perigo de uma nova recessão mundial, muito antes do aparecimento da Covid-19. Cuidado que eu vou ter, no momento antes da Covid, antes da recessão mundial, não é o Tete-Diona. A Fundação Oriente dinamizou um ateliê de artes para crianças com o objetivo de desenvolver competências cognitivas e socioafetivas. A Fundação Oriente dinamizou, na tarde de sábado, um ateliê de artes para os miúdos e famílias. Com entrada gratuita, as pessoas puderam ainda visitar uma exposição de pinturas, memórias e encontros de Inubere. Neste dia, a exposição foi dedicada somente às crianças e famílias. A ideia da atividade é trazer mais esse público à exposição de arte, para que as crianças também comecem a ter mais familiaridade com a arte, neste caso, com a pintura do Inubere, e desenvolvam também a criatividade, tenham acesso a atividades lúdicas, em um momento em que a maioria delas esteve muito em casa, por conta do estado de emergência. Então, é um momento também para as famílias e as crianças, juntos, virem socializar e aproveitar o espaço aqui do Jardim da Fundação, que é muito agradável, com atividades de arte ligadas à contação de histórias. O grupo Haktura Nanói veio fazer contação de histórias, tivemos uma visita guiada à galeria, para que as crianças tivessem um contato específico com as obras que estão em cartaz. Estão até amanhã, apenas, aqui na galeria da Fundação. E também um ateliê de arte, onde elas, com a imaginação delas, vão produzir trabalhos que vão estar expostos aqui na nossa mini galeria de crianças, no final da tarde. Este ateliê de artes ao ar livre destina-se às crianças e permite-lhes expressar a sua criatividade, desenvolvendo várias competências. Além disso, os mais novos tiveram a oportunidade de ouvir histórias contadas pelo grupo Haktura Nanói. Como mãe, eu acho que é muito importante para o desenvolvimento das crianças, não é? E são essas diferentes atividades que fazem com que as crianças também desenvolvam o seu intelecto e também a nível prático, consigam também interagir com outras crianças, que isso também é bom para eles também desenvolverem a parte social, não é? A nível da interação com outras crianças. Sim, eu acho que é muito importante aqui, principalmente em DILI, ter estes diferentes eventos para que as crianças também tenham a possibilidade de ter acesso a essas atividades, diferentes atividades. O evento contou ainda com a colaboração do restaurante escolar Proema e da Fátima Café, que expuseram a venda de comida e bebidas. O objetivo levado a cabo pela Fundação Oriente foi proporcionar às famílias momentos de lazer, divertimento e interação entre todos. Os municípios brasileiros de Corumbá e Ladário, no estado de Mato Grosso do Sul, declararam um estado de emergência devido aos incêndios. Os incêndios avançaram pelo extenso bioma do Pantanal. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram detectados cerca de 390 focos de incêndio em todo o estado do Mato Grosso do Sul, 320 dos quais são nas regiões de Corumbá e Ladário. As autoridades anunciaram também que, neste ano de 2020, os incêndios no Pantanal aumentaram em mais de 200%. Em número absoluto, isso significa cerca de 3,8 mil incêndios desde janeiro. É o recorde de incêndios registrados na região durante este século. O governo recebeu, entretanto, o reforço da Força Aérea Brasileira no combate aos incêndios, tendo decretado o estado de emergência para as duas cidades. O governador Reinaldo Azambuza declarou que o estado de emergência será válido para 180 dias. Além do Pantanal, a Amazônia tem sido isolada por inúmeros incêndios este ano, com mais de 8 mil incêndios. O Brasil resistiu quase 6 mil casos e mais de mil mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O governo brasileiro contabiliza mais de 2,6 milhões de infecções provocadas pelo novo coronavírus e cerca de 92 mil óbitos desde que a pandemia chegou ao país. Um consórcio de empresas de comunicação social anunciou que o país somou mais de 58 mil casos da doença no último dia, atingindo um total de mais de 2,6 milhões de infecções. Segundo os dados deste consórcio, os óbitos confirmados chegaram aos 1.189 nas últimas 24 horas. Há agora um total de cerca de 91 mil mortes por causa da pandemia no país. Na passada quinta-feira, o presidente Zair Bolsonaro participou num evento público no estado brasileiro do Piauí. retoma assim a sua azenda depois de três semanas em isolamento, período em que recupereu da infecção causada pela Covid-19. O presidente brasileiro foi fotografado sem máscara, cumprimentando pessoas no meio de uma multidão que foram até o local para o ver. Antes do evento, o governo brasileiro informou que a primeira-dama, Micella Bolsonaro, foi igualmente infectada pela Covid-19, estando a ser acompanhada por uma equipa médica. O Brasil é o segundo país mais atingido pela doença no mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. A pandemia de Covid-19 provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, as consequências econômicas da pandemia estão a levar muitas famílias a pedir apoio alimentar. Resista-se uma alteração do padrão social de quem beneficia de apoio com necessidades envergonhadas entre a classe da média. As consequências econômicas da pandemia de Covid-19 levou muitas famílias a pedirem auxílio alimentar, porque o rendimento disponível não chega para as despesas fixas. Minha vida antes era boa, tinha ordenados, chegava aos sete inteiros, mais ou menos, conseguia lidar, pronto, pagar a luz, a água, a casa, porque sou eu, mais o meu filho, porque o meu irmão na altura estava em Londres a estudar, ele teve que voltar e foi que foi desastre completamente. Abaixaram-nos as horas, ficamos a part-time, então isso a gente nem chegava a ordenar de base, aos 500 euros. Então aí, pronto, a minha vida foi, caiu completamente. Tinha a casa, tinha tudo para pagar, entretanto, depois tive que recorrer a ajudas, porque não sabia o que fazer. Eu tinha que pagar a casa, que era os 325, mais a luz, a água e o gás, e mais a comida para o meu filho e mais o infantário, para não perder a vaga. Eu fiquei mesmo num buraco sem fundo, como se disse. E já tinha uma vida um pouco complicada devido à situação, principalmente o meu filho que está doente. Mas isso está mancando. Entretanto, com a pandemia, descarrilou tudo. Se não fosse a associação, digamos assim, eu não tinha comida em casa, porque o meu filho ficou desempregado e então só eu é que fiquei a trabalhar. Vai-se tentando sobreviver. Não é viver, é sobreviver. As instituições que prestam o auxílio alimentar viram mais do que duplicar os pedidos de ajuda, que não param de chegar, e de classes sociais habitualmente favorecidas. Estamos a falar de uma classe social média, portanto, já um pouco diferente da realidade que tínhamos anteriormente. Muitas pessoas que tinham sua vida estabilizada, que tinham o seu trabalho, que algumas encontravam-se em lay-off com redução de salário e de horário de trabalho também, e que precisavam da nossa ajuda de apoio alimentar. Neste momento, temos também algumas famílias que, após saírem do lay-off, foram despedidas, portanto, encontram-se no fundo de desemprego e sem condições de rendimento para fazer face às despesas e à alimentação também. E foi chocante nós vermos as crianças, o sorriso delas com a comida. Geralmente as crianças vibram com um brinquedo novo, porque querem um brinquedo e eram coisas que os pais, antes da pandemia, se permitiam fazer. Neste momento não tinha condições para isso. E as crianças vibram com uma caixa de cereais, com uma peça de fruta. E isso aconteceu muitas vezes e presenciámos muitas vezes essa realidade. Eu sinto que as ajudas e os donativos diminuem e a procura não. Portanto, vai-se tornar aqui um bocadinho difícil e se, que espero que não, mas tudo indica que sim, se aumentar esta crise, se aumentar esta procura, nós vamos ter muita dificuldade em dar resposta. Uma das consequências da retração da economia devido à pandemia de Covid-19, que não permite que quem garante a alimentação dos mais necessitados possa baixar os braços. Também em Portugal, os imigrantes regressam este verão a Valpaços para umas férias mais recatadas. E com o aumento da população, o município intensificou as recomendações de segurança. Os imigrantes que regressam este verão à cidade de Valpaços vão passar umas férias mais recatadas. Com o habitual aumento da população, o município intensificou as recomendações de segurança através de avisos sonoros. O município de Valpaços apela ao distanciamento social, ao uso da máscara, à lavagem regular das mãos. Todas as ações que um autarca pode fazer, ainda assim, são poucas. Como deve calcular, portanto, os números por esta Europa fora continuam novamente a acelerar. E o facto do nosso território ser um território que neste período do ano, em que recebemos milhares de pessoas que estão espalhadas pelos quatro cantos do mundo, naturalmente temos sempre um cuidado acrescido. Muitos dos imigrantes residem nas aldeias, nos arredores de Valpaços, mas mesmo aqui o movimento nas ruas é muito inferior ao habitual nos meses de julho e agosto. A cautela é visível e palpável para os imigrantes. Sinto uma apreensão das pessoas, ainda há pouco fui para cumprimentar os vizinhos e eles ficaram um bocadinho apreensivos, mas bom, temos que confrontar o problema. Acredito que os nossos imigrantes também tiveram os cuidados devidos e pronto, e que não vão trazer, pronto, não vão, por assim dizer, infectar aqui a população, não é? Porque mesmo muitas, tenho falado, preocupo, se querem saber onde é que se podem fazer testes, mesmo quando não fizeram na origem de onde é que vêm, querem fazer cá, pronto, para estarem mais descansados. Apesar de tudo, começam a notar-se os sinais do desconfinamento. A poucos quilómetros da freguesia de Poussacos, na praia fluvial do Rabassal, juntam-se imigrantes e residentes. O rio oferece até um reflexo do que se passa em França. Valpaços registrou cinco casos de Covid-19 e desde 5 de maio não possível. não possuem nenhum caso em fase ativa da doença. Já no mundo, a pandemia provocou mais de 673 mil mortos, incluindo 1.735 em Portugal. Em Moçambique, três ovos de mochila atravessam o centro de acomodação de deslocados de violência armada instalado em Cabo Delgado. De fevereiro, em Metuji, Cabo Delgado. Essas visitas, normalmente, eu tenho tido três a seis visitas por dia. É porque existem alguns problemas, por exemplo, em que as nossas crianças enfrentam, mas por negligência dos seus próprios pais, as crianças acabam não tendo o seu bem-estar. Então, essa é uma maneira que eu, na qualidade de Kezuoka, tenho feito para poder fazer com que as crianças estejam bem, estejam saudáveis. É porque existem aquelas mães, por exemplo, que negligenciam as crianças em levar para as escolas, negligenciam as crianças em levar para o posto de saúde, que é para poder ver ela bem, de saúde, por exemplo. Jovens e crianças são metade dos 250 mil deslocados da guerra no norte de Moçambique. E como em todas as guerras, as crianças estão entre os que mais sofrem. Tem havido informação, sim, de alguns casos de abuso. Tanto físico quanto psicológico também. Por todo mundo estar a sofrer o mesmo tipo de trauma, por vezes descarregam na pessoa mais vulnerável que acaba sendo a criança. O maior trauma que temos vindo a notar é o psicológico, evidentemente, pois evidenciaram as suas casas a serem queimadas, evidenciaram algumas vítimas de abuso físico durante o ataque, mortes, o processo todo de deslocação. Muitas dessas crianças tiveram que andar no mato durante um período de sensibilidade entre dois a três dias, sem ter nada por comer, com medo de serem apanhados e atacados de novo. Tiveram que ver os seus pais também a terem o seu próprio trauma e medo e tentar arranjar a forma de lhes manter seguros. O Unicef e a ONG Save the Children alertam. O acompanhamento aos mais novos é urgente. Até que os conflitos, elas fugiram por conflitos das Forças Armadas. E as crianças sofrem, porque elas quando ouvem, sempre tem havido aquelas fofocas que dizem que há de entrar hoje. Logo, se chegar essa mensagem nas crianças, nós abusamos emocionalmente. Nós temos que estar sempre a controlar a criança para que ela não possa se sentir mal. A alguns quilómetros, Rui Barson é observado pela primeira vez por uma equipa médica. Nasceu há uma semana depois de a mãe ter passado dias da gravidez em fuga. Quando nós abandonámos lá, por causa desse conflito, a minha mulher estava de estado maior e nem conseguia correr, mas conseguimos assim mesmo nos empurrões. E até que conseguimos chegar aqui. Saímos de pé, longa distância, quase a 200 quilômetros, andar a pé. Depois conseguimos carro e chegamos via Neiroto para Monte Peixe. Vinha Monte Peixe e ir para aqui. Tiveram que passar dias escondidos no mato? Claro sim. Quanto tempo? Ficámos aí três dias no mato. Tiveram que passar dias escondidos no fevereiro, com uma chuva severa, mas a principal razão é que há esses atacos militares militares de grupos armados e há mais de 200 mil pessoas que voam violência. Muitos deles estão agora em esses centros de desagradável, como aqui, na escola, na escola, 3 de fevereiro e, claro, essas pessoas têm muitas necessidades. As necessidades de quem já enfrentou um ciclone, guerra e a Covid-19, três desgraças em pouco menos de um ano, em Cabo Delgado. Em Cabo Verde, as máscaras cirúrgicas usadas atualmente para prevenir a Covid-19 começam a ser descartadas nas ruas de Cabo Verde. Os ambientalistas alertam que se trata de um lixo plástico que é nocivo ao ambiente e aposta na sensibilização e denúncia de casos. As máscaras usadas atualmente para prevenir a infecção pelo novo coronavírus começam a ser descartadas nas ruas de Cabo Verde, um problema que levou a que o movimento contra a poluição lançasse o alerta. Muita gente, e não tem aquela cultura de limpeza e de não deitar lixo no chão, pode claramente atirar uma máscara ao chão com o intuito que isso vai ser recuperado por outras pessoas, assim como um lixo qualquer, mas não é um lixo contaminado, devia ter mais preocupação. Mas desde o início mostramos a nossa preocupação com esse flagelo que antecipamos. Há casos mesmo deliberadamente de descartes de máscaras no litoral marinho, que não é o caso da cidade da praia, mas das zonas costeiras. Há pessoas que vão lá pescar e tiram a máscara pelo chão, simplesmente, que é mais, pronto, que dói mais, não é? É um meio agresto, um meio completamente selvagem, por assim dizer, no entanto, deitam a máscara no chão. Numa cidade, se cair no chão, há um serviço de limpeza e de recolha que, de uma forma ou outra, é capaz de ser recolhida. A realidade é nova, mas o problema nem por isso. Além de contaminar, é um lixo, é plástico, então faz muito mal o ambiente, tal como as garrafas de plástico, bolsas de saco de plástico, já falámos muitas vezes sobre as consequências do saco de plástico, então também as máscaras, como plástico, também fazem mal o ambiente. O Movimento Contra a Poluição de Cabo Verde é formado por várias organizações não governamentais, como a Quercus Cabo Verde e a 350.cv. pescadores e mergulhadores profissionais, pesquisadores, biólogos, entre outros ambientalistas nacionais e internacionais. A ideia passa por sensibilizar as pessoas para o uso correto da máscara, a sua recolha e a melhor forma de ser descartada. Desde abril que a utilização de máscaras faciais é obrigatória em espaços interiores fechados, com múltiplas pessoas em Cabo Verde, enquanto medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto